Ah, vamo lá. Estamos na casa principal agora, pelo jeito. Aqui é o quê? Aqui é um balde arma, né? Aqui eu já tenho umas armas, mas não vou pegar. Porque isso aí seria roubo. Doido químico erra. Vou combinar itens. Se combinar... Então... Dá pra eu... Me curar. É... Aqui... Pela textura da porta... Eu sei o que vai dar. Só que eu não tenho ainda. Eu não consegui nada, tá ligado? O que eu consegui aqui? Eu não consegui nada. Casua. Na hora que eu destranco, o bagulho vem. Você fez bem, Ethan. Eu não consegui. Eu não consegui. Calma e escuta se você quiser ficar vivo. Você tem que sair da casa. Tem que ir para a sala principal. Ok. Oh, e a coisa na sua cabeça é o Codex. Não esqueça. É importante. Oi... Eu não sei. Ela é a dona. Tá. Essa gastrua... Espera aí. É pra abrir alguma coisa ali. Será que o cara não conhece que é a casa dele? eu vou abrir aqui certeza podia ter uma animaçãozinha né não é que só dá um fluido tá beleza e aí agora que eu posso abrir uma área é legal bem louco e agora só não tem um doido me perseguindo não mais está fechado o sapão eu posso abrir ainda então se o doido me perseguir eu vou com o sapão de ver sozinho ele quebrou aqui a mesa que barulho é esse ah hey you gotta help hold on back up now sir i mean is this your property what me no no all right now we got several calls about the person you're not listening to me there are crazy people in this house trying to fucking kill me oh you don't exactly you're playing with the full deck yourself all right are you kidding me look like i said there's several missing persons all right carai véi a véia sumiu mesmo pode crer véi a véia sumiu may not come on ball right i'll tell you whatever you want all right relax now meet me in the garage let me talk to you hey wait you gotta give me your gun oh my god oh my god look officer yeah right right deputy you want to see my name in the obituaries because you want to be a hero and save my life a fucking pocket knife Please ... ... ... ... ... O cara tá de pá, tá ligado? O cara tá de pá, velho. Eu já consigo pensar em algumas coisas que você pode fazer com a pocket knife. E outra coisa também, que é cortar essa porra aqui, já que você é muito fresco, pra tirar na mão. Caralho! Tá porra, viado! Tá bom, mano! Não, não! Tá porra, meu irmão! Tenha calma! Tenha calma, misera! Entra no carro. É o meu carro, inclusive, né? Aqui eu sou motorista, meu irmão! Você tá fudido! Você tá fudido! Aqui é motorista, meu irmão! Você tá fudido! Toma! Pau no cu do caralho! Toma! Ai, ai, carrinho! Desculpa, carrinho! Me desculpa, carrinho! Não, eu tô atropelando mais ele! Cadê ele? Cadê ele? Tá no teto, filha da puta! Ah, cê! Puxa! Puxa, puxa o volante! Puxa o volante! Não bate, não bate, não bate, não bate, não bate! Freia, freia, freia! Freia! Freia, freia, freia! Freia! Ai, filha da puta, eu não consigo fazer nada Não, 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 não Caralho, que sorte Caralho, que sorte, velho Que puta sorte, mano Pelo menos ele morreu, velho Pelo menos ele morreu E eu tô com a arma O carro vai explodir Pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou Caralho Velho Porra Você não morre, caralho Pelo amor de Deus, velho Tô quase Tô quase morto aqui e você nada, velho Agora você morreu, né, não é possível Ai, puta que pariu Cara, você é doente, velho Olha só, esposas Aqui tem que tirar, né, o parafuso Pegar uma parte que tá perto do boi Que eu acho que a gente vai ter que descer, né De volta, não Tem um caminho por aqui Tem um caminho Não, então a gente vai ter que descer, porra Né É assim mesmo E Explorar um pouco mais aqui, pra ver se a gente acha alguma coisa A gente não explorou Socorros Então, na real, tem que ter um caminho lá em cima, porque Embaixo tá bloqueado Então tem que ter um caminho lá em cima, velho Já que a gente pegou a peça aqui Tem que ter um caminho por aqui também Teoricamente falando A gente pegou a peça aqui É, aqui, ó A gente cai direto em cima Na porta da garagem A gente vai colocar esse símbolo de estatueta lá na Na porta principal, né Agora Estatueta de boi Aí libera a entrada Aqui Aqui é o salão principal Aqui já toca uma música diferente Já tem uma shotgun ali É, mas quando bota Ela Peso dela que faz a porta ficar aberta Então é um puzzle, né Um mini puzzle Na real Aqui Não parece um puzzle Um puzzle também Eu preciso de algum item Aqui fechado Ali também parece um puzzle Aqui parece que reúne vários puzzles Que eu vou ter que ir com o tempo Atire em mim Atire em mim Atire em mim Então se eu não tem outro desse Depois eu vou lá pegar Scorpion Scorpion Pêndulo de relógio Interessante, ó É, isso é interessante Peraí Já que a gente tá voltando Vou aproveitar e tirar nesse aqui Mesmo que a gente possa ter uma escassez de bala Mas, ó Teve um lugar Que eu precisei colocar um item Foi justamente um relógio E eu não tinha esse item Agora eu tenho Que me dá Cabeça de cachorro branca Que serve não sei pra quê Mas, deve servir pra alguma coisa A gente vai ter um Tipo, tirando a garagem Tem algum lugar fechado aqui Não A garagem tá fechada só Mas a garagem tá fechada Porque eu já fiz tudo Tinha que fazer lá Vista fechada Então, vamos dar explorada aqui Básica Mais de 20 desaparecidos em dois anos O capitão Howell Da polícia estadual Contou a repórteres Que iniciou uma busca Por Ellen Midkiff Um estudante universitário Da Carolina do Norte Que estava viajando Para a Louisiana A senhora Midkiff Não é vista Desde a noite do dia 21 Relatos de pessoas Desaparecidas No sul de Louisiana Aumenta drasticamente Nos últimos dois anos A maioria dos desaparecidos São turistas E nomads Acredita-se Que pelo menos 20 pessoas Tenham desaparecido A polícia Suspeita de crime E acredita Que possa haver Uma conexão Entre os incidentes Planos foram feitos Para aumentar Os interrogatórios locais E expandir a equipe Para avançar Nas investigações Alissa Ascroft 19 de janeiro 2016 Beleza Aqui foi Da onde eu tirei O pendão O pé do lobo Meu livro Que eu peguei Moeda antiga E é dois itens Iguais Não Tirei o pêndulo Dali ó ah então então não foi dali mesmo então vai servir de moeda de troca esses pêndulos mas não essa é só mais antiga e aí 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 eu me muito barulho vai Olha a véia aqui, ó Não consigo mirar na véia Aqui em cima não tem uma sala que eu possa entrar Tem, tem sim, do lado da véia Tem alguma coisa aqui? Chaves Não vou usar essa fita agora, não Essa fita parece ser macabra Póvora, se eu empacar eu uso a fita Cabeça de cachorro azul Relatórios afirmam que a tempestade está vindo Tive muitos problemas com a limpeza depois daquele último Anos atrás Acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado Talvez eu consiga que Lucas ajude A água finalmente recuou Aquela está bem, mas a casa antiga foi muito danificada Lucas não para de falar sobre o navio enorme que não faragou no pântano Se isso for verdade é melhor eu reportar para o distrito Vou verificar isso amanhã Beleza Tem alguma coisa ou não? Comissão 100 balas 100 balas 100 balas E do químico Nada Segolithic Aqui não foi com essa daqui Estatuluca de madeira Preciso combinar algumas coisas, velho Preciso fazer fluido Estapeta de madeira Minição Tô cheio de coisa, velho Preciso usar um fluido Ah, você de novo, velho Você que pariu, velho Minha pequena filha nos deu um salão E esse salão vai me levar sempre É só correr de volta, velho Você não tem que usar isso É só correr de volta, velho Você não tem que usar isso É só correr de volta, velho Você não tem que usar isso Porra, filha da puta, velho Puxa Ele sumiu Eu não tô ouvindo mais ele, velho Ele me deu uma porrada e caiu fora Que bom É aqui que usa mesmo Tem que fazer um avião Ó Tô quase já Assim Já foi Skyhunter Skyhunter Gavião Me deu uma porrada e foi embora Não deu dano, velho Ah, beleza Eu vou contestar? Não vou Tô com muita munição 42 balas, velho 5 estimulantes Eu não sei o que jogar fora, tá ligado? Tem muita coisa, velho Tem um EVA Falta aqui Fluido químico pra eu Falta fluido químico Aqui eu tenho um fluido químico Eu vou ter que jogar fora o que agora? Jogar fora essas balas aqui de 12 Tem que um fluido químico Vou fazer, claro Medkit Psicoestimulantes Eu vou usar esse psico Que eu vejo onde estão os itens Não tenho Ainda como Ó Mas tem um item aqui Não dá pra pegar Um item aqui Parece uma da antiga Ó Ó Ó Ó Ó Não tem nada? Tem nada Desocupando o marido e esposa O marido foi um sucesso, ele é o décimo segundo Infelizmente a esposa não era boa, então vamos apenas nos livrar dela 7 de julho Três garotas universitárias, são todas podres Lucas é um maldito idiota 13 de agosto, homem sem teto, transformado em três dias Ele é o décimo terceiro Uma criança deve ter desenhado Já está envolvendo criança, a peste mesmo Isso aqui, munição Aqui, cartucho de escopeta Eu não tenho escopeta Já fiquei com o inventário cheio de novo Erma Munição de arma de mão Aqui é só isso? Você é um cabeçudinho, né? Aqui é só isso, velho? Aqui é só isso Eu pensei que ia ter alguma coisa para pegar, velho, mas não Tem que achar um ponte para salvar, velho Fica ligado, né? Ele está vivo, né? Não tem espaço para carregar a escopeta Vamos lá Vamos subir Ai, meu Deus Ai, meu Deus Lá vem ele É foda, velho É foda, velho Procurar as coisas Será que demora muito para derrubar ele, velho? É foda É foda, velho É foda É foda, velho 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 E aí O que mais é que ele vai ter um ponte de água? É foda, velho 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 De momento pra cá, velho. Chave do escorpião. 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 O que é isso? Ele parece um roqueirão, tá ligado? Ah, que cai lá na... Que merda eu fiz, velho. Eu queria desfazer essa merda. Eu queria salvar o game, velho. Ah, eu posso salvar o game aqui. Na laundry. Aqui, ó. Então, guys, já deu aí dois vídeos e quarenta minutos. Eu vou encerrando por aqui, tanto a live quanto a gravação. Muito obrigado aí quem compareceu a live, quem tá assistindo no YouTube. Agradeço demais os dois. E é isso, manos. Eu vou ficando por aqui. Tô gravando na terça-feira. Amanhã, na quarta-feira, saem os vídeos. Mas vão sair dois vídeos por dia. Conforme eu tô gravando, vai saindo. E vai ser assim. Valeu. Falou. E até... Lass. Tchau, tchau.